Quando nós começamos a quaresma, nós nem imaginamos tudo que nós íamos passando. Nós não imaginamos que quaresma se transformaria em quarentena e que todas as lutas e combates espirituais que Jesus passou nos 40 dias com Satanás, nós passaríamos também nessa pandemia que atingiu o mundo inteiro. É interessante que começamos a quaresma na quarta-feira de cinza com a Santa Igreja de Cristo empunhando a cinza sobre as nossas cabeças, dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho e nos convidando na liturgia a meditar o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, onde Deus disse, tu és pó e ao pó voltará, ou em algumas traduções, ao pó há de voltar. É claro que nós somos preciosos para Deus e você já sabe disso, mas diante de Deus nós somos o barro que ele juntou, modelou, soprou em nossas narinas o fôlego da vida e nós passamos a existir. Ao meditar que nós somos pó e voltaremos no pó, queremos dizer que diante de Deus todos nós somos iguais. O interessante é que parece que esse discurso ficou preso dentro da igreja, porque do lado de fora das portas da igreja esse discurso parece não funcionar e ser ultrapassado. Da porta da igreja para fora e até algumas igrejas da porta para dentro. Nós somos separados pela classe social, nós somos separados pela pele da nossa cor, pela nossa cultura e alguns lugares separam as pessoas até pela sua crença. Aquilo que a quaresma queria que nós entendêssemos, que nós éramos pó, que nós somos tudo igual. Daí vem a campanha da fraternidade com um bom samaritano, nos convidando a meditar na pessoa humana, na miséria humana. De repente o coronavírus veio e nos obrigou a meditar em tudo isso. O coronavírus percorreu da Ásia até a América, da África até a Europa. Atingiu artistas de Hollywood, mas também atingiu artistas de circo. O coronavírus atingiu moradores de grandes condomínios e prédios, mas também atingiu moradores de rua que não tem nenhum casebre para morar. O coronavírus pegou banqueiros e magnatas, mas também pegou pessoas analfabetas. O coronavírus pegou artistas e músicos conhecidos mundialmente e na TV, mas também pegou pessoas simples da roça que não sabe nem conversar direito. O coronavírus colocou branco e negro na mesma posição porque pegou ambas as raças. O coronavírus fez pessoas de religiões conflitantes se juntarem em situações humanitárias por causa do próximo. Aquilo que a quaresma talvez não era muito valorizada dentro das pessoas, a quarentena e o coronavírus fez muita gente parar para pensar que nós somos pó, que nós somos humanos, que nós somos iguais. O desejo do meu coração é que passando tudo isso, isso fique impregnado dentro de nós e que nós acabemos com esse classismo que existe dentro da nossa cabeça, da nossa alma, do nosso coração. É vontade de Deus que sejamos irmãos, que vivamos uma vida fraterna digna, que demos as mãos e ajudemos uns aos outros, porque um dia nós voltaremos ao pó e diante de Deus todos esses tipos de pessoas que eu mencionei e outras que eu nem lembrei de mencionar serão julgadas todas iguais como pessoas que nasceram do pó e ao pó voltaram. www.filhojoombatista.com.br Nesses tempos difíceis que as comunidades estão vivendo, todos os nossos produtos estão em promoção. Adquira algum produto da forma que você achar melhor e ajuda a gente nesse tempo de sobrevivência. Você que é nosso sócio gideão, solidarize, porta a porta, você que sempre faz algum tipo de doação para nós, nós pedimos a sua fidelidade, estamos realmente em tempos difíceis, mas Deus é conosco e nós estamos com você. Beijo!